Boa noite Brasília, boa noite Brasil, boa noite além Brasil. 21 horas e ponto estamos ao vivo aqui no seu portal da psiquiatria no programa ABP TV. O tema hoje é interessantíssimo, como reconhecer a demência. Para isso, dois hiperespecialistas, doutor Cleiton Aguiar do Ceará e doutor Ricardo Barcelos de Minas Gerais. Mas antes nós vamos apresentar um vídeo sobre esse tema. Põe no ar. A demência é uma doença que pode ser desencadeada por alguns outros males, como por exemplo o Alzheimer, isquemias cerebrais, doença de Levy, AVC e outras doenças degenerativas, além de também surgir por conta de histórico familiar ou até mesmo por conta da idade. Cerca de 40% dos pacientes com doença de Parkinson podem evoluir para quadros demenciais. São vários os sintomas para reconhecer a demência, porém os principais são a perda lenta e progressiva da memória, além da difícil capacidade de concentração, aprendizado, dificuldade em se comunicar, alterações de personalidade, agitação e alucinações. Em alguns casos, o paciente pode apresentar atos violentos, comportamentos ruins que não apresentava antes da doença. O tratamento imediato pode retardar a evolução do processo de demência, mas ela não tem cura. E você também pode participar deste programa. Basta clicar no Linha Direto e nós vamos apresentar um vídeo mostrando como. Põe no ar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o portal da ABP www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Algumas perguntas já começaram a chegar aqui no nosso tablet e para isso eu chamo a primeira participação do doutor Cleiton Aguiar, direto do Ceará. Boa noite, doutor Cleiton. Boa noite, doutor Cleiton. Você está me ouvindo bem? Sim. Boa noite. Primeiramente, em nome da ABP, gostaria de agradecer a sua participação neste programa, lembrando a todos os nossos telespectadores e internautas que a participação é voluntária desses doutores. E em nome de toda a diretoria da ABP, doutor Cleiton, agradeço a sua participação desde já neste programa, ok? Ok. Boa noite a todos e é um prazer estar participando deste programa para poder divulgar o conhecimento entre os colegas. Ok, doutor Cleiton, a primeira pergunta que chegou é como se faz o diagnóstico de demência? Bom, existe uma série de critérios que você pode utilizar para dar o diagnóstico da demência, dependendo da escala que você for utilizar. O principal é que é uma pessoa que tem um prejuízo cognitivo, que pode ser na memória ou outra função executiva, e que esse prejuízo vem provocando um déficit nas suas atividades de vida diária. Então, basicamente, seria esse o primeiro passo para a gente dar o diagnóstico ou pensar em dar o diagnóstico de um quadro de demência. Ok, muito obrigado pela sua primeira participação, doutor Cleiton. Eu vou pedir a conexão agora do doutor Ricardo Barcelos, de Minas Gerais. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, Galdir. Boa noite. Também, em nome de toda a diretoria, de toda a equipe da ABP, agradeço a sua presença, uma participação voluntária desse seu precioso tempo aqui para nós debatermos esse tema, como reconhecer a demência. E a pergunta que chegou é se existe uma idade onde é mais comum aparecer sintomas de demência. primeiramente, eu queria agradecer a diretoria da ABP pelo convite, aonde está aqui com um colega de profissão e amigo, doutor Cleiton, que está aqui nesse espaço. E com você, Galdir, nos mediando aí para a gente poder passar o melhor da informação que a gente teve. Essa pergunta é uma pergunta muito importante porque o principal fator de risco, o maior fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade. Então, os pacientes que passam dos 60 a 65 anos começam a ter um risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer. Acima dos 65, da ordem de 16% de maneira geral. E acima dos 90, praticamente metade dos idosos vai ter Alzheimer. Existe uma outra percentagem que diz respeito aos casos genéticos, de herança genética, que são mais comuns de início precoce. Mas, sem dúvida nenhuma, após os 65, 65 anos, é a idade na qual começa a se ter progressivamente o aumento da incidência de doença de Alzheimer. Ok, doutor Ricardo, muito obrigado. Doutor Cleiton, gostaria do senhor de novo nessa conexão. E eu vou lembrar aqui ao internauta participante, ao internauta da audiência, que nós não podemos responder perguntas que constam em nome de remédios e ou laboratórios. Doutor Cleiton Aguiar, a Cristine de Almeida, a doutora Cristine de Almeida, ela pergunta Estou avaliando uma mulher de 46 anos com prejuízo claro de memória, função executiva e desinibição comportamental. É possível ser um caso de demência tão cedo? Bom, é possível sim ser um quadro de demência. Na verdade, nós temos que fazer uma investigação para pensar em quadros que possam vir a desenvolver. Quadros infecciosos, como a infecção pelo HIV, ele pode estar relacionado com um quadro de demência. Outras doenças também podem ocorrer. Não é o comum você ter uma pessoa abaixo dos 60 anos de idade e desenvolver um quadro demencial. Mas é possível sim. Muito obrigado, doutor Cleiton. Agora a participação do doutor Ricardo Barcelos. E eu também vou avisar também para o doutor Cleiton, se eu quiser participar também, completando ou contribuindo com a sua pergunta, com a sua resposta nas perguntas que forem chegando, fiquem totalmente à vontade. Eu estou passando isso para os dois participantes, até para que o nosso programa sempre fique com bom conteúdo. Eu gostaria da resposta do doutor Ricardo Barcelos. Aqui é a pergunta do Oswaldo Garcia. Como identificar que em um paciente com Parkinson, o quadro de demência já se instalou? Estou sem áudio. Não estou te ouvindo, Bob. O senhor está vendo? O Diego, a parte técnica, como é que o senhor está me ouvindo agora, doutor Cleiton? Doutor Ricardo. Posso ajudar na resposta. A doença de Parkinson, ela pode também vir a desenvolver um quadro demencial, geralmente nos estágios mais avançados. Tem alguns fatores que podem complicar o uso da medicação com Parkinson, a substância que nós utilizamos, ela também está associada com alguns efeitos colaterais que dão alteração de comportamento, ou alguns quadros de delírio, alucinações, que podem vir a confundir o profissional e a pensar em um quadro de demência. Mais pacientes com Parkinson, mais frente eles vão ter um déficit cognitivo e que mais tarde pode vir a se tornar um quadro demencial. Ok, doutor Ricardo, o senhor já está me ouvindo? Ainda não. Ok. Então eu vou perguntar de novo para o doutor Cleiton, enquanto está se corrigindo essa conexão no áudio com o doutor Ricardo. Doutor Cleiton, como prevenir a demência? Bom, não existe um método de prevenção eficaz de demência. Na verdade, você pode tentar controlar os fatores de risco. Então, o controle da pressão arterial, o controle dos níveis de colesterol, de triclisterídeo, síndrome metabólica, esses fatores que venham a prejudicar o desenvolvimento, a saúde física desse indivíduo, ele tende a ter, vamos dizer, uma proteção, não é uma proteção total em relação aos quadros de demência. O uso de vitaminas, o uso de substâncias, no sentido de ser preventivo em relação a quadros de demência, do tipo Alzheimer ou outro tipo de degeneração primária, ainda não existe nenhum estudo comprovando essa eficácia. Em relação à leitura ou a palavras cruzadas, o que nós sabemos é que as pessoas que têm uma bagagem cultural, uma leitura, um nível de leitura maior, possivelmente eles vão desenvolver a sintomatologia de um quadro demencial de forma que seja notada, ou seja, clinicamente notada, com um tempo maior do que aquela pessoa que tem uma bagagem cultural menor. Então, é como se a leitura tivesse um efeito de proteção. É como se, ou, como algumas pessoas dizem, ela aumenta a sua poupança de cognição e esse desgaste dessa cognição se torna mais lento. Doutor Cleiton, até dando continuidade essa pergunta feita pelo doutor Oswaldo Garcia, existe uma diferença entre a demência decorrente do Alzheimer ou a decorrente da doença de Parkinson, por exemplo? Sim, existem vários tipos de demência. Tem as demências que são degenerativas primárias, do tipo Alzheimer, do tipo corpusco de Levy ou do tipo de PIC, e tem demências como a demência vascular, que o que ocorre? Eu tenho uma lesão em uma determinada área do cérebro provocada por o rompimento ou por a obstrução de uma artéria e essa lesão já é suficiente para provocar um déficit cognitivo. Na demência do tipo de Alzheimer, eu tenho uma deposição, uma alteração de estruturas que estão muito relacionadas ao hipocampo e ao lobo temporal. Na demência provocada pela doença de Parkinson, onde primariamente eu tenho um déficit de dopamina. Alguns estudos falam que quando eu dou o diagnóstico da doença de Parkinson, a minha quantidade de dopamina na área nicoestriatral está muito baixa. Alguns estudos falam em percentuais baixíssimos. Então, eu tenho pouca reserva de dopamina para efetivar. E aí, esse é um processo que vai evoluindo e eu vou ter uma evolução diferente em relação à demência do tipo de Alzheimer. Obrigado, doutor Cleit. Doutor Ricardo, o senhor já está me ouvindo? Sim, Valdir. Ok, muito obrigado pela sua participação. A demência causada por um AVC, por exemplo, é possível ser revertida? Bem, é uma pergunta bastante complexa. Na verdade, a possibilidade de a gente ter uma demência, que seria, no caso aí, especificamente a demência vascular, secundária a uma injúria vascular causada pelo assistente vascular cerebral, seria de acordo com a localização dessa injúria e a extensão dessa injúria, bem como também a idade do paciente. Quando a gente tem lesões importantes, com déficits importantes, a gente consegue, através de programas de reabilitação cognitiva e o próprio tratamento medicamentoso, a gente consegue melhorar um pouco da cognição desse paciente. Mas é um pouco individual essa resposta. Alguns pacientes não voltam mais a exercer sua cognição de maneira plena, dependendo da região do AVC, se é nas regiões subcorticais ou nas regiões corticais, em determinadas regiões, em determinados centros, você vai ter prejuízos variados. Então, isso é muito individual. É possível haver uma reversão, se houver uma injúria, um infarto vascular, é possível haver uma reversão, acredito eu, que mais parcial do que plena. Não sei qual é a opinião do Dr. Cleiton. Ok, Dr. Cleiton. Você gostaria de completar essa opinião? Não, é como o Ricardo disse, vai depender muito da área afetada, né? E o tipo, também, às vezes, do tipo de AVC acometido. Quando eu tenho um AVC do tibemorragio, o dano provocado é um dano mais profundo. Às vezes, em alguns casos, que não chega a ser um AVC, um AIT, um ataque isquêmico transitório, eu posso ter uma reversibilidade, porque eu não tenho aquela cascata do estresse oxidativo, inflamação, zona de penumbra, ou seja, eu não vou ter uma destruição neuronal tão forte quanto eu tenho um AVC ou hemorrágico, ou mesmo um AVC isquêmico. Então, dependendo da área e da extensão, em alguns casos, ocorre, vamos dizer assim, uma certa regressão, e que o funcionamento cognitivo daquele paciente, ele volta a ser próximo da sua vida normal. Isso também vai depender do tipo, da função desse paciente, né? Por exemplo, se ele é um executivo, ou uma pessoa que utiliza muitas funções executivas, no sentido de cálculo, de fala, etc., etc., esses déficits vão ser bem mais fáceis de ser notados, do que uma pessoa que faz uma atividade mais simples, ou uma pessoa que trabalha, por exemplo, com agricultura, aonde essas funções executivas de fala, de elaboração, não vão ser testadas no dia a dia, com tanta frequência quanto um executivo, um professor, ou uma pessoa que trabalhe nessa área. Ok, Diego, me coloca os dois, foi aí isso, na tela, para responder aqui a psicóloga Cristine de Almeida, que eu gostaria realmente da participação dos dois nessa pergunta. Como o doutor Cleiton respondeu por último, eu gostaria primeiro da participação do doutor Ricardo, e depois a gente passa para o doutor Cleiton, se quiserem conversar, ótimo, nesse sentido. Cristine de Almeida, obrigado pela resposta anterior, sou psicóloga. O exame de imagem pode esclarecer o diagnóstico demencial? Como diferenciar as alterações próprias do envelhecimento normal da demência pelo exame de imagem? Doutor Ricardo, por favor. É, na verdade, a gente usa os exames de imagem hoje, a princípio, os exames chamados de estruturais, a tomografia computadorizada, a ressonância do pé magnético, do crânio, para excluir causas outras que não as demências mais comuns, dentre elas, principalmente a doença de Alzheimer. Então, tumores, infecções, meningiomas, próprio acidente vascular, então a gente usa esses exames como complementares. Agora temos exames mais complexos, que já aí vão avaliar o fluxo sanguíneo nas regiões cerebrais e outro exame também que pode avaliar o metabolismo dessas regiões, o metabolismo de glicose nessas regiões e o gasto de oxigênio nessas regiões afetadas, que vão dar aí um sinal mais específico para a gente com relação à caracterização do quadro demencial. tratando aí do PET-SCAN, que é o que detecta aí o metabolismo cerebral e o SPECT que a gente utiliza para avaliar o fluxo sanguíneo cerebral, que também estão afetados na doença de Alzheimer. Ok, doutor Cleiton, sua participação nesta questão. Bom, é importante, o exame de imagem ele é complementado, mas ele não pode ser um exame para dar o diagnóstico. No dia a dia, às vezes, esses exames que o doutor Ricardo colocou, eles são muito importantes, mas o grande problema é que para a gente utilizar no dia a dia até em cidades menores, é complicado porque são os grandes centros que têm essa disponibilidade. Mas, uma ressonância. Às vezes, na prática, a gente pega um paciente que ele tem um déficit cognitivo importante e nós fazemos um minimêndor, ele já se encontra com um minimêndor muito baixo, já com um quadro de demência considerado moderada e o exame de imagem dele dá um exame compatível com a faixa etária. E, às vezes, nós pegamos um paciente que o minimêndor dele dá 29, 30, dos 30 e, quando nós fazemos o exame de imagem na FIAG, ele apresenta um quadro de alterações de imagem, ou seja, de atrofia, muito superiores àquele paciente outro que, clinicamente, ele tem um quadro de demência, mas a imagem dele apresenta melhor do que a imagem desse paciente que não tem sintomas clínicos de um quadro demencial. Ok, doutor, são 21 horas, 20 minutos, horário de verão, horário de Brasília, nós vamos fazer agora um breve intervalo comercial, nosso primeiro intervalo comercial, aproveite este momento para mandar a sua pergunta, a sua contribuição e participar desse programa, nosso tema de hoje, como reconhecer a demência. Os nossos participantes, doutor Cleito Aguiar, de Fortaleza, no Ceará, e doutor Ricardo Barcelo, que está em Minas Gerais. Participe conosco, segue ABP-TV. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta, nele você coloca seu nome, a mensagem, e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP-TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br O endereço para você nos seguir no Twitter é arroba abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no arroba abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. O programa de educação continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado kit pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. 21 horas, 22 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos ao vivo com o seu programa ABP TV aqui no seu portal da psiquiatria. O tema de hoje é como reconhecer a demência e os nossos participantes, doutor Cleito Aguiar, do Ceará, e doutor Ricardo Barcelos, de Minas Gerais. E você também pode participar enviando a sua pergunta, a sua contribuição. Basta clicar no Linha Direta, responderemos ao vivo. Mais um participante aqui, um telespectador, doutor Jorge Trindade Júnior. Ele também gostaria da participação dos dois que já estão na tela, perguntando, qual a participação do álcool e sua influência na cognição do idoso? Vi estudos que falam sobre aspectos positivos em doses baixas. Gostaria que comentassem isso. Primeiro, doutor Ricardo Barcelos, direto de Minas Gerais. Pois não, Valdir. Uma pergunta muito interessante. Foi feita uma meta-análise aqui no Brasil com alguns estudos acerca da influência do álcool. A gente tem um grupo lá do Instituto de Psiquiatria da USP que fez esse trabalho. E a gente encontrou dados mostrando que o álcool poderia, em doses moderadas, significar um fator de proteção para a doença de Alzheimer. Porém, o álcool não se mostrou protetor contra a demência vascular, aliás, até podendo aumentar o risco de demência vascular, e contra o declínio cognitivo mais acelerado, maior do que o esperado para a média. Então, não é possível dizer se o álcool tem uma influência positiva ou negativa na doença de Alzheimer. Eu acredito que tudo aquilo vai aumentar a incidência de outras demências ou de fatores de risco para outras demências, consequentemente, estamos expondo o cérebro a uma probabilidade de maior envelhecimento patológico, com declínio cognitivo, com possibilidade de doença de Alzheimer. Sem dúvida. Uma boa pergunta. Doutor Cleiton, por gentileza, participe dessa resposta também. É como o Ricardo colocou. É importante você ter noção de qual ele não vai ter esse efeito. Às vezes, alguns mitos são criados na tentativa de dizer que uma taça de vinho pode vir a proteger por causa da quantidade de antioxidante ou de outras substâncias nesse sentido. Só que os dados dos estudos não mostram essa eficácia, até porque são muitas variáveis que estão envolvidas. E aí, é importante também saber que o álcool, ele também pode vir a ter um efeito deletério, um efeito em relação à saúde do indivíduo como um todo. E aí, em vez de ter o efeito protetor, ele passa a ter um efeito de ser um potencial agravante e desencadeador de algum outro tipo de demência. Doutor Cleiton, dentro dessa linha que o senhor acabou de responder sobre o uso do álcool, tem a pergunta que chegou aqui, o álcool e o uso de drogas podem antecipar a demência? Bom, o uso do álcool e o uso de outras substâncias, ele pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de outros quadros de demência. Por exemplo, o alcoolismo, ele está relacionado com desnutrição, com deficiência de vitaminas. Então, existem demências por deficiência da vitamina do complexo B. Eu posso também ter, como eu já disse anteriormente, uma infecção por HIV e eu ter um quadro demencial por uma infecção. Agora, o uso em doses regulares, em pequenas doses que não se considerem um uso patológico do álcool, ele não vai ter um efeito protetor. Também, ele não vai ser um fator que vá desencadear algum quadro. Mas, o uso de outras substâncias, coloca o indivíduo num grupo, num comportamento que ele vai se expor a alterações, doenças, outras, que possam vir a desencadear algum quadro de demência. Por favor, doutor Ricardo Barcelos, vamos fazer a conexão agora com o doutor Ricardo Barcelos. Ô Diego, para ele responder essa pergunta que chegou, é sobre fatores relacionados ao estilo de vida, tem relação com o desenvolvimento da demência? De demência? Sem dúvida nenhuma, a gente acredita que uma qualidade de vida, como o doutor Cleiton falou anteriormente, com uma dieta saudável, com uma atividade física regular, com o lazer, o bem-estar, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para um desenvolvimento mais harmonioso. Existem alguns fatores de risco e alguns estudos mostram que a diminuição desses fatores de risco consegue retardar o início da doença. Então, se eu consigo, para uma paciente que teria aí uma demência desenvolvida por volta dos 60 anos, se eu consigo prevenir esses fatores de risco e, consequentemente, atrasar o início da doença, essa pessoa vai ter a demência com 80 anos, 90 anos, ou seja, eu estou oferecendo a ela mais 20 anos de vida com cognição normal de independência funcional. Sem dúvida nenhuma, a hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, consumo de álcool, a hipercolesterolemia, a obesidade, são fatores que, sendo diminuídos, a incidência deles sendo diminuída, as pessoas tendo uma vida mais saudável vão conseguir, sem dúvida nenhuma, que é, hoje, o nosso objetivo principal, principalmente na prática clínica, é adiar o início da doença. como o doutor Cleito falou, não é possível prevenir ainda a doença de Alzheimer. A gente tem o objetivo de adiar o início para que a gente diminua o sofrimento, para que a gente possa aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida, diminuindo a morbidade desse paciente, sem dúvida nenhuma, atrasando a mortalidade causada pela doença de Alzheimer. Doutor, e quem corre mais risco de ter demência, homens e mulher, homens ou mulheres? Isso é uma questão que geralmente ocorre para todas as doenças, não só psiquiátricas, mas as doenças crônicas degenerativas, como doenças cardiovasculares, em que a gente sempre observa uma influência do sexo na diferença da prevalência da doença. Especificamente na doença de Alzheimer, a gente acredita que exista uma incidência maior entre as mulheres. O porquê disso, que ainda é uma resposta guardada a sete chaves. Alguns sugeriram que pelo fato das mulheres viverem mais, elas estariam recebendo mais diagnósticos, os homens morrendo antes, outros acreditam que a qualidade de vida da mulher é mais prejudicial em termos do desgaste, a mulher é dona de casa, é profissional, mãe de família, assumir várias funções, às vezes é professora, tem todo um desgaste, é esposa, que no caso do homem é mais específico, então ela teria um desgaste maior e poderia estar mais exposta. Mas ainda são especulações e a gente não sabe explicar o porquê, mas existe uma tendência com o envelhecimento a haver uma incidência maior. Eu acredito que nos próximos anos esse quadro vai mudar, porque nós estamos podendo viver cada vez mais, então o homem está aprendendo também a cuidar mais da saúde, uma coisa que a mulher faz também, um dos fatores que interfere, a mulher se cuida mais, se preocupa mais com a saúde do que o homem em geral. Então eu acredito que essa maior preocupação e com essa busca pela saúde do homem talvez mude um pouco esse quadro nos próximos 10 a 20 anos. Ok, eu gostaria que você colocasse agora o doutor Clayton da Conexão e também a participação do doutor Ricardo para responder aqui ao Oswaldo Garcia, ele está no sétimo período de psicologia da PUC do Paraná. Em relação ao processo terapêutico, além do tratamento medicamentoso, como a psicoterapia pode auxiliar no retardamento do quadro demencial ou na prevenção desses? Doutor Clayton, por gentileza. O processo psicoterapêutico, porque o som cortou no meio da frase, seria esse processo Eu vou repetir a pergunta, doutor Clayton. Em relação ao processo terapêutico, além do tratamento medicamentoso, como a psicoterapia pode auxiliar no retardamento do quadro demencial ou na prevenção destes? A pergunta é do Oswaldo Garcia, ele está no sétimo período de psicologia da PUC do Paraná. Bom, tem aí duas abordagens diferentes. Se eu falo em termos de prevenção, então, se encaixa no que o doutor Ricardo acabou de falar. Um processo psicoterapêutico em que aquele indivíduo consiga trabalhar suas angústias, seus sofrimentos, seus conflitos, consequentemente, ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Ele tendo uma qualidade de vida melhor, neuroquimicamente, ele vai sair daquela zona de estresse, que é uma zona que produz uma série de alterações fisiológicas que possam vir a provocar a síndrome metabólica, a hipertensão e outros fatores que o doutor Ricardo já citou anteriormente. agora, eu tendo esse indivíduo fazendo uma psicoterapia, ele vai ter uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, ele vai diminuir os fatores de risco que antecipam ou que podem agravar um quadro de demência. se ele estava pensando no início de um processo terapêutico em um paciente que já tem o diagnóstico de demência, o processo terapêutico vai servir para quê? Para que esse paciente consiga manter sua autoestima, consiga manter também as suas atividades de vida diária, a sua independência e, consequentemente, também ter uma melhor qualidade de vida. Então, os indivíduos que conseguem trabalhar essa parte tanto da parte de psicoterapia e a parte de terapia ocupacional, eles têm uma melhor qualidade de vida e uma evolução do quadro demencial melhor, no sentido de que menos estresse, consequentemente, uma menor quantidade de complicações clínicas e um estresse em relação aos familiares também diminuído. então, eu tenho duas etapas. Na prevenção, no sentido de melhorar a qualidade de vida e, após o diagnóstico, para manter esse indivíduo em termos de autoestima e também melhorar a questão da independência, principalmente em relação às atividades de vida diária. Eu gostaria da participação do doutor Ricardo para a contribuição nessa pergunta ao Oswaldo do Oswaldo Garcia. Só complementando aí, muito bem respondido do doutor Cleiton, a psicoterapia para a solução de problemas é a que tem mais sido elencada nos estudos para pesquisar o benefício da psicoterapia para pacientes com declínio cognitivo ou início de doença de Alzheimer. e é a que tem mais oferecido respostas positivas. Então, em termos de psicoterapia específica, seria essa. Mas, obviamente, estaria muito na dependência do estágio da demência, até mesmo pela capacidade do paciente de entender, expressar e elaborar essa psicoterapia, bem como da possibilidade da ajuda da terapia ocupacional para fazer a reabilitação cognitiva e trabalhar em conjunto de uma forma multidisciplinar que nenhuma poderia ajudar nessa forma. Ok, doutor Ricardo, aproveite a sua participação e também a doutora Olímpia Dornelis, ela faz uma pergunta que gostaria também da resposta dos dois. Então, o senhor aproveite e já responda, já comece respondendo a doutora Olímpia Dornelis. A demência comumente se instala gradativamente apresentando déficits cognitivos como de memória, atenção, etc. e alterações comportamentais. qual a frequência de casos em que ocorre repentinamente? O senhor pode começar, doutor. Eu acredito que ele esteja falando de demências outras que não doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer não ocorre repentinamente. Até um dos critérios para o diagnóstico da doença de Alzheimer é esse declínio que ela muito bem disse aí, se desenvolvendo insidiosamente ao longo de meses, de seis meses há um ano se desenvolvendo em progressivamente o declínio mais lento do que insidioso, do que súbito. Essa instalação repentina, súbita, ela chama atenção principalmente da demência vascular, os quadros demenciais vasculares que concorrem com os acidentes esquemicos transitórios que depois se tornam infartos cerebrais os acidentes vasculares como a hemorragia também que pode subitamente alterar o nível de consciência do paciente alterar a funcionalidade levada às vezes até um quadro emergencial e depois se instalar a demência vascular. É o que a gente vê aí de mais frequente do ponto de vista súbito. Eu não estou me lembrando especificamente qual seria a incidência dessa da demência vascular. Mas juntamente com a doença de Alzheimer a demência vascular é responsável por 65% dos casos de demência que a gente chamaria de quadro misto que hoje está cada vez mais sendo investigado a participação das alterações vasculares na própria doença de Alzheimer sendo encontrados mecanismos bastante semelhantes mas respondendo especificamente de início súbito doença de Alzheimer passa a ser a menos considerada. É claro que a gente tem que avaliar outros fatores porque até mesmo esse início do declínio é difícil porque você tem que coletar dos familiares então a identificação dos familiares costuma ser tardia em torno de um ano um ano e meio após o início da doença. Então quando se fala que se instalou o quadro súbito é um relato da família então é muitas vezes difícil a gente identificar então a gente tem que investigar mas não é uma característica da doença de Alzheimer sem dúvida nenhuma mais provavelmente demência vascular. Doutor Cleiton contribua também com a doutora Olímpia Dornelis nesta resposta. Bom como o Ricardo colocou pode ser possivelmente um quadro de demência vascular após um AVC em uma área nobre que tenha ocorrido. E em relação à doença de Alzheimer como o Ricardo também colocou uma possibilidade é a média em torno de um ano a um ano e meio de aparecimento dos sintomas até o diagnóstico ser dado por um neurologista ou por um psiquiatra. Então muitas vezes na prática aquele idoso aquele paciente que tem o diagnóstico está apresentando um quadro demencial era o chefe da família era aquela pessoa que tomava as decisões pela família que conduzia toda a família então os filhos os irmãos ou a esposa tinham sempre aquela pessoa como uma referência como aquela pessoa que resolvia tudo então fica às vezes complicado para elas aceitar que o referencial deles está doente e aí eles quando ocorre um fato assim que não dá mais para esconder emocionalmente é que eles correm na busca do diagnóstico e às vezes acham que isso se instalou de forma abrupta ou de forma inesperada mas quando você conversa com essas pessoas e aí você vai na história percebendo que na verdade não foi um início tão agudo e sim já alguns meses algumas semanas claramente principalmente alguns meses essa pessoa já vinha tendo alguns esquecimentos tinha se perdido mas aí a família disse não é porque o trânsito mudou mudou o sentido das ruas sempre ia buscando alguma justificativa para não entender aquilo como um sinal de um quadro de demência porque aquela pessoa sempre foi a referência em termos de controle e de condução dos problemas ok são 21 horas 40 minutos horário de verão horário de Brasília nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial voltaremos com o último bloco do nosso programa dá tempo de você participar basta clicar no linha direta enviar a sua contribuição a sua pergunta o nosso tema de hoje como reconhecer a demência nossos participantes doutor Cleito Aguiar do Ceará e doutor Ricardo Barcelos de Minas Gerais estão prontos para responder ao vivo as suas perguntas segue ABP TV Música 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 Amém. 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 Obrigatoriamente ele não está relacionado com um quadro de demência Precisaria ser um traumatismo craniano Que tenha uma repercussão orgânica, uma repercussão de imagem Além disso ter outras alterações de função de cognição A perda de memória pode ser uma coincidência em relação a outros fatores E a gente tem também que pensar Idade dele, como foi essa queda Outros sintomas, como é que está a questão Agora, o que a gente sabe é que pessoas que sofreram um traumatismo craniano No futuro elas têm um fator de risco maior para vir Anos depois, muitos anos depois A ter um processo demencial Mas não quer dizer que porque eu tive um traumatismo craniano E eu vou ter um fator demencial Não, apenas que essas pessoas, como a história do cigarro É um fator de risco para o desenvolvimento O traumatismo craniano também, ele entra como um fator de risco Não tem ainda uma relação direta explicando isso Possivelmente um processo inflamatório ou alguma coisa nesse sentido Mas pelo que ele está dizendo O filho, então deve ser uma pessoa jovem Levou uma queda e está com um problema de memória Não quer dizer que seja, não é um quadro demencial Se é um problema de memória, ela tem que fazer uma investigação Para descartar outros processos, como o hematoma Que possa ter desenvolvido em função desse traumatismo Mas um quadro demencial, acho pouco provável Ok, doutor Ricardo, vamos responder agora a Joana Assunção Ela pergunta se diabéticos têm mais chances de ter demência Essa relação entre o diabetes méritos e a demência, de forma geral Ela tem sido muito investigada Tanto é que alguns estudos mostraram que se você diminui A prevalência, a incidência, o número de casos novos Pessoas que se tornam diabéticas Ou o número total de pessoas com diabetes Em uma determinada faixa etária Você consegue retardar o início da demência O que a gente utiliza como referencial É que o diabetes aumenta Sem dúvida nenhuma a possibilidade De eventos cerebrovasculares Justamente por causa da injúria causada Pela dificuldade no metabolismo da glicose A gente vai ter esse aumento da possibilidade de demência vascular Então, além da demência vascular O diabetes pode, sem dúvida nenhuma, influenciar Secundariamente poderia influenciar também na doença de Alzheimer Tendo em vista os fatores de risco vasculares Os fatores, as lesões vasculares Alterações cerebrais vasculares encontradas na doença de Alzheimer Do ponto de vista clínico, prático A gente sempre investiga em pacientes com diabetes A gente sempre avalia a função cognitiva Para a gente, sem dúvida nenhuma, descartar Mas em termos de pesquisa Não existem evidências claras Que determinam que a diabetes vai causar mais demência Há pessoas que têm diabetes E têm um envelhecimento cognitivo bastante harmonioso Mas na prática clínica A gente tem que cuidar É um dos fatores que está sob a mira Sob a mira da psiquiatria Da neurologia, da geriatria No combate aí à doença de Alzheimer Ok, doutor Clayton Vamos responder agora ao Rodrigo Vieira Ele pergunta se o estresse pode ser um dos fatores da demência O estresse, diretamente, não existe nenhum estudo mostrando Porque é difícil de você quantificar e especificar o estresse Agora, a fisiopatologia do estresse O estresse crônico Ele está associado com as doenças Que são fatores de risco para quadro demencial Como a diabetes Síndrome metabólica Hipertensão Colesterol elevado Além disso, vem a questão do sedentarismo Que está muito relacionada à questão do estresse Então, é exatamente o contrário do que a gente vem colocando Ou seja, o estresse reduz a qualidade de vida da pessoa Reduzindo a qualidade de vida da pessoa Ela fica muito mais fácil Que ter a propensão a adoecer Adequados e hipertensivos A colesterol elevado E esses fatores virem a provocarem danos Na estrutura cerebral E com isso, vem a se instalar um quadro de demência Ok, vamos agora ao Dr. Ricardo Para responder ao Adriano Tristão Ele é estudante do sétimo período de psicologia Na Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro Quais os trabalhos ou exercícios mais indicados Para se tratar um quadro de demência Ou pelo menos para amenizar Exercício Entende-se que seja atividade física Não entendi bem se a pergunta foi atividade física Ou se foi exercício cognitivo A sua pergunta falhou um pouquinho Ele é estudante do que, Valder? Ok, vou repetir agora essa pergunta então Do Adriano Tristão Sou estudante do sétimo período de psicologia Da Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro Quais os trabalhos ou exercícios mais indicados Para se tratar um quadro de demência Ou pelo menos para amenizar? É, não entendi bem se o exercício aí Nesse sentido é exercício físico Ou por mentir, vou tentar falar os dois Tudo de vista da atividade física Sem dúvida nenhuma Idosos que praticam atividade física Inclusive que frequentam a academia Que a gente sabe que a musculação E os exercícios aeróbicos de academia São muito bem indicados Para melhora da força muscular Para aumento da capacidade de equilíbrio Da independência de marcha Para prevenção de quedas Estão todos relacionados a um melhor Uma melhor evolução De qualquer quadro cognitivo De declínio, demencial Ou o idoso que esteja ainda Com a sua cognição preservada Então exercícios aeróbicos Conjugados aí com exercícios localizados De uma frequência A Organização Mundial de Saúde Preconiza que sejam 150 minutos semanais Eles podem ser divididos aí Em meia hora, cinco vezes Na semana Ou três dias na semana Dividido aí Esses 150 minutos Do ponto de vista cognitivo Eu não saberia dizer especificamente Mas tendo em vista As alterações que a gente mais vê Relacionadas Aos quadros De envelhecimento E que são às vezes confundidos com a demência Ou até mesmo os quadros de demência Que são confundidos com o envelhecimento Dizem respeito à velocidade de processamento Da informação Que é a capacidade de assimilar, elaborar e responder A memória A memória Sem dúvida nenhuma E a função executiva As funções executivas Que são aquela que reúne O que o idoso precisa utilizar Para desenvolver atividades As tarefas do dia a dia Então eu acredito que exercícios cognitivos Voltados para essas funções Mais específicas Seriam os mais apropriados Agora vamos à participação Participação do Dr. Clayton Dr. Clayton Aguiar Para responder o Dr. Jorge Trindade Júnior Estudos mostram que uma escolaridade mediana É fator de proteção para a demência Pensando nisso Não poderíamos utilizar instrumentos De estimulação cognitiva para adultos Jovens Como forma de promover saúde mental Há estudos sobre isso Ele parabeniza a participação dos dois Psiquiatras E te agradece pela contribuição Nós que agradecemos pela sua audiência Doutor Então vamos lá Dr. Clayton Vamos responder ao Dr. Trindade João Jorge Trindade Júnior O estudo sobre a proteção Em relação à escolaridade É como eu coloquei Nós não sabemos se é uma proteção Em termos de evitar o início do processo patológico Ou seja A instalação do quadro demencial Ou Que se essa pessoa Ela tem uma reserva cognitiva Uma capacidade de elaborar De raciocinar Pela bagagem cultural Pela escolaridade E com isso Encobrir esses déficits cognitivos Então ele tem mais instrumentos Para conseguir lidar com os déficits de memória Com os déficits de função cognitiva De uma pessoa com baixa escolaridade Então um estudo mostrando Que teria um efeito protetor Em relação ao processo patológico A gente ainda não tem uma clareza É lógico Se eu melhorar a escolaridade Dos adultos Melhorar O nível educacional Eu vou ter também Uma maior reserva Em relação A A qualidade de vida Também dessas pessoas Porque O conhecimento traz também Uma reflexão sobre qualidade de vida Sobre O tipo O estilo de vida Que a pessoa está levando A alimentação Aptos de De vida Então tudo isso Vai sendo associado De forma Positiva A Vim a ter uma Proteção Ou uma Postergação Do aparecimento Do quadro Demencial São 21 horas 57 minutos Horário de verão Horário de Brasil Nós passamos um pouquinho Do tempo Do nosso programa Nós estamos chegando ao finalzinho Do nosso programa Eu gostaria de aproveitar A sua conexão Para as suas considerações finais Sobre a participação No nosso programa ABP TV Com esse tema Como reconhecer a demência Bom Eu queria agradecer A ABP Pelo convite É um prazer Estar aqui Discutindo sobre um tema Que é muito importante E que cada vez mais Vai estar presente Na vida Do brasileiro Porque a nossa população Ela está envelhecendo Ela está envelhecendo E como o Ricardo Colocou O fator de risco Para a demência É a idade Então cada vez mais Os profissionais Vão ter que estar Preparados Para lidar Com esse Com esse Quadro Agradeço também A oportunidade De poder Participar desse programa Com meu grande amigo Mineiro Doutor Ricardo Um homem de conhecimento Um pesquisador E que Profundo conhecedor Desse tema Muito obrigado E um abraço A todos Ok Doutor Ricardo Barcelos As suas considerações Sinais Sobre a participação No nosso programa ABP TV Com esse tema Como reconhecer a demência É Eu gostaria de agradecer Mais uma vez A oportunidade O convite É um prazer Estar aqui E com o meu grande amigo Cleiton Nós somos colegas De formação De pós-graduação Em termos de contemporaneidade Então a gente aprendeu Muito junto Um com o outro Ele está sendo muito modesto Ele é dotado De bastante conhecimento Na área E bastante experiência Eu gostaria de lembrar Que houve uma pergunta Relacionada A um quadro súbito Que pudesse causar demência Existem os quadros De confusão mental Que são os delírios São emergências médicas Nas quais você deve Investigar aí Uma pneumonia Uma infecção urinária São passíveis aí De investigação clínica Até mesmo Internação É Existe um paciente Um senhor idoso Que mora no interior Na periferia de São Paulo Tem 127 anos É provavelmente O homem mais velho do mundo Ele tem uma Uma cognição Aparentemente Adequada A idade Vive sozinho Recebendo Pequenas ajudas Dos vizinhos Mas é bastante independente Ele é uma grande prova De que envelhecimento Não significa Déficit cognitivo Não significa Que tem que esquecer Que tem que adoecer Que tem que viver mal A gente tem que lembrar Que deve ser sempre Investigado Nunca desistir De quadros mais complicados Porque sempre Há algo que fazer Seja do ponto de vista Médico Seja do ponto de vista Social E familiar Então deixar aí O meu abraço A todos E agradecer A você Ok Eu gostaria muito De agradecer Aqui a participação Do doutor Cleito Aguiar Do Ceará E também A participação Direto de Minas Gerais Do doutor Ricardo Barcelos Sob esse tema Tão interessante Como reconhecer A demência Gostaria de agradecer Muito A equipe Da assessoria De comunicação Da ABP Lembrando Que diversas perguntas Que não puderam ser respondidas Nesses 60 minutos Que nós tivemos Com o programa Serão respondidas Via e-mail E lembrando Que nós temos Um próximo encontro Um encontro Marcado na próxima Segunda-feira Às 21 horas Aqui no seu portal Da psiquiatria No nosso programa ABP TV Tenham todos Uma ótima semana Tchau 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 Tchau